A Câmara Municipal de Barretos e o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região do Estado de São Paulo realizam na noite de hoje sessão solene em comemoração à semana e ao Dia Municipal do Profissional de Educação Física. A homenagem compõe as iniciativas das Leis Ordinárias nº 4.592-2011 e nº 5.594-2018 de Autoria dos Vereadores Aparecido Donizete Alves Cipriano e Olímpio Jorge Nabem. A solenidade ocorrerá na Câmara Municipal de Barretos a partir das 20 horas e na oportunidade serão homenageados 10 profissionais de educação física. Nós fizemos, eu e o Euripinho fizemos essa lei em 2011, criando a Semana Municipal para que fosse divulgado bem as atividades físicas e valorizado o profissional de educação física. Esse ano junto com o CREF nós tivemos a ideia de homenagear profissionais e também criar um dia, uma sessão solene para isso. Essa sessão solene será no dia 20, amanhã às partidas 20 horas e foram feitas algumas consultas informais para que a gente verificasse cada um do seu ramo e foram escolhidos 10 profissionais na área de educação física. Representando a área de fitness temos o Adriano, temos o Carlin representando essa área, na área da educação pública municipal o Valtinho e o Dunga, na área da educação estadual nós temos a Railda e o Páscoa, que está sendo homenageado, como em homenagem a alguém aposentado que atua bastante, nós temos o professor Elan, no ensino superior foi escolhido o Douglas, né? Então nós temos aí todos que foram os 10 que foram escolhidos, né? Então é importante, é importante que faça isso para poder difundir a educação física, difundir o trabalho do profissional de educação física. Coube ao Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região do Estado de São Paulo a escolha de 4 dos homenageados. Bom, é o primeiro ano que o CREF, o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo faz essa homenagem em Barretos com a entrega da Medalha da Educação Física. Essa medalha é concedida em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física. Então, entre os 10 homenageados pela Câmara Municipal, o Conselho selecionou 4 profissionais que receberão as medalhas da Educação Física, né? E essas 4 pessoas, um representa o ensino superior, o outro a Secretaria de Esporte, outra a Educação Física Escolar e um outro profissional representando a área do fitness. Então, dentro dessa homenagem da Câmara Municipal, nós estaremos também fazendo essa homenagem ao segmento, né? Lembrando o Dia do Profissional de Educação Física.